Aos poucos os foliões começaram a chegar na Praça da Rodoviária, local da concentração do Arrastão Ponta da Linha em Santa Inês. Sozinhos ou com a galera, o importante era fazer parte do Arrastão. O Arrastão, eu quero que comece bom e termine bom até o final, se puder de Deus, nós somos a Maria Santista. O evento, que faz parte da programação do Carnaval do Município, começou há 24 anos. Com um grupo de amigos, tivemos a iniciativa de fazer o Arrastão Ponta da Linha. E hoje envolve a família, os blocos, a turma organizada. São 24 anos que a gente sai pelas ruas da cidade com emoção, com alegria. E hoje o Arrastão é o maior bloco de todo o estado do Maranhão. Em pouco tempo, milhares de pessoas notaram a concentração e já iniciavam o percurso de cerca de 10 quilômetros pelas ruas de Santa Inês. Essa é a 24ª edição do Arrastão Ponta da Linha. E todo ano é assim, recorde de público. E por aqui, tem pessoas de vários lugares do estado do Maranhão. Eu sou um vereador que faço a cultura, que faço a alegria do povo de Santa Inês por muitos anos, em vários segmentos. E esse nos alegra porque o Arrastão, a população abraçou de Santa Inês, do Vado Pinaré e do Maranhão. É um abraço que a gente tem as famílias que vêm de outros estados, que se envolvem nessa multidão e fazem o Arrastão Ponta da Linha em Santa Inês, que é o maior Arrastão do Maranhão. Essa turma aqui veio padronizada. E para a Folian, Célia Reis, que participa pela segunda vez, o Arrastão é sinônimo de alegria. Já é o segundo ano que eu participo e pretendo, ano que vem, se Deus permitir, que Deus me conceder viva, novamente estarei aqui, novamente, que é tudo de bom. Ao som das tradicionais marchinhas e de paredões, milhares de foliões se divertiram do início ao fim. Fantasiados ou não, o que não podia era ficar parado. Depois do sucesso de mais uma edição, agora é pensar no próximo ano. O próximo ano vai ter mais, mais, porque o Arrastão com os paredões, com os blocos, com as turmas, com a bandinha, com a comunidade de Santa Inês, com certeza se tornou esse grande Arrastão Ponta da Linha, que o povo de Santa Inês do Maranhão abraçou. Música 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 Ajuda, ajuda, ajuda